O privilégio já acontece? Por que vocês empolgam? Eu vou poder colocar em casa. Não, foi um pouquinho. Cadê você? Alô, alô? Alô, Fábio. O Marquinhos? Então, cadê você, meu? Cadê o Marquinhos? Já era. Fábio aí, já era. Então, a gente espera que você vai estar assim. Nem posso vir pra cá. Tem comida, tem bebida. O show nem começou ainda. O lema é, quem não gostar, põe a roupa e vai embora. É brincadeira. Perta do pijama. Tá bom, eu já vou pedir pro Calvete passar a localização. Vem, vai. Ô, gente, tchau. Gente, o que é brincadeira? Vai desapegar. Tá vindo pra cá. Tá no caminho. Já tá no caminho. Já tá no caminho. Ele mirou o Marquinhos. Mas ele tá no aniversário. A família dele. Mas ele disse que tinha lá. Cadê a foto? É, gente. Peraí, gente. Segura um pouquinho. Não é o nome de Deus, né? Pause, não é? É. Como é que é o cara? Vê se você consegue. Esqueceu, mas que o Salvares também não foi o goleiro. O diretor não foi o goleiro. O diretor. Não dá, é só programado. Vai, vamos, não dá. Tira a foto também. Não, não faz a foto. A porta na branquinha e já tira a foto. A caneca do guerreiro. Um, dois, três. Uhul! Saúde! Saúde! Uhul! Gente, essa outra. Aqui, aqui? Uhul! 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 Sabe o que tem brilhado? É. É. Eu sei que é bem que a minha bebe. A nossa rainha aqui. Viva a confederação! Viva! Então, vocês vão comer não, vocês vão. Estou cansado, hein? Viva! Você acreditando. . . . .